Olá, meus amigos e amigas seguidores do blog. Estamos iniciando o programa O Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado diretamente do município de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje, sexta-feira, 25 de outubro de 2019, são exatamente 19 horas. Hoje nós vamos falar sobre as movimentações políticas em Piracuara e também sobre um vídeo que circulou pela internet ontem sobre um vereador aqui de Pinhais. Então nós vamos dando início aí, Maria Helena, nossa secretária, já entrou aí compartilhando. Tânia Pastorello, lá do Forte do Iguaçu. Grande abraço para você, Tânia. Legal? Então, deixa eu ver aqui como estão as coisas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Meu ainda não está. Ainda não está. Só um momentinho aí, pessoal, ok? Já começamos. Com o nosso programa aí. Cleomar Macedo também entrou. Obrigado aí, Cleomar. Cleomar é de Piracuara. Bem, pessoal, a situação política de Piracuara, que nós vamos iniciar, e depois nós vamos falar também sobre o vídeo que circulou aí do vereador aqui de Pinhais. Paulão Pereira entrou, obrigado, Paulão, pela presença. Um grande abraço para você aí. Bem, em Piracuara, região metropolitana de Curitiba, as movimentações políticas, visando as eleições de 2020, vem acontecendo há algum tempo. Obviamente, não poderia ser diferente de outros municípios desse Brasilzão afora aí, né? E a Tânia, boa noite. Chicão, boa noite, Tânia. Boa noite. Cleomar Macedo, obrigado. Peço que vocês, por favor, compartilhem e dêem os likes aí nesta nossa live, para que mais pessoas, atinjam mais pessoas, para que fiquem conhecendo o nosso trabalho e sabendo também das movimentações, dos assuntos que nós puxamos aqui, né? Então, e a correria dos comandantes dos partidos políticos, ela é grande, né? Atrás de filiações, de pré-candidaturas. Afinal, as coligações na proporcionais não existem mais, está todo mundo sabendo. Foram suprimidas pela justiça eleitoral. E, por outro lado, essa mesma correria que os comandantes partidários fazem, ela pode ser até maior, né? E fica por conta de quem? Das candidaturas majoritárias, que se empenham aí diuturnamente, vem se desempenhando, se empenhando diuturnamente para agregar, para trazer partidos ao seu entorno, em torno de sua futura candidatura, né? E, assim, obviamente, garantirem ampliação de apoio ao pleito que se aproxima. Não vai ser fácil para ninguém. O pleito que vem não vai ser fácil. O povo está um tanto cansado de política, mas, ao mesmo tempo, participativo e mais exigente. A população, a cada eleição, ela também se depura, ela também se recicla, ela também se reestuda. E, reestuda, votei para aquele ou para aquela, agora está assim, agora está só. Então, não vai estar fácil para ninguém. Cada vez mais difícil. As eleições vão ficar cada vez mais profissionais e cada vez mais difíceis, né? E, acredito-se, nessa história, deixa eu ver aqui quem mais aqui, Vinícius Martins entrou. Fala, Vinícius, um grande abraço para você. E, acredito-se, até a lenda diz, né, evidentemente, que quanto mais partidos políticos agregue determinada candidatura, maiores chances ela terá para alcançar os seus objetivos. Isso é verdade. Uma candidatura que tenha, pode ser verdade, evidentemente. mas também uma candidatura que não consiga reunir um bom número de partidos políticos, não quer dizer que não tenha a chance de ganhar uma eleição, de sair vitoriosa em determinado pleito, né? Por que que digo isso? Porque a população eleitora está mais exigente. Ele está procurando se informar mais. Evidentemente que nas redes sociais tem muita discussão boba, muito maniqueívo, mas também é um meio onde as pessoas expressam o seu entendimento sobre a política. E elas expressam isso. Isso a tendência é que as pessoas, claro, se aperfeiçoem, se reciclem e procurem entender um pouco mais, né? Por que que uma candidatura, que eu digo que uma candidatura que não reúna tantos, tantos partidos ao seu redor, porque a qualidade dos apoios conta muito em uma eleição, e cada vez mais. E óbvio que as propostas e o desempenho da candidatura majoritária durante o processo eleitoral é de fundamental importância, sem dúvida nenhuma, né? Isso é ponto pacífico. Deixa eu ver aqui. Ediane Dao, tudo bem? Um grande abraço. Boa noite, Vinícius. Um abraço para você, Vinícius Martins. A Ediane Dao também dando um abraço aqui. Vinícius Martins pede, você está sabendo que começaram as obras do velódromo? Não vi você comentar nada. Não, não estou sabendo. Não estou sabendo. Mas nós vamos comentar. Até que, enfim, as obras do velódromo começaram. Porque, segundo matérias, o município teria gasto muito dinheiro já com armazenamento, sem contar as, sei lá, as peças que enferrujaram, enfim, né? Mas é interessante que isso aconteça. Que pena que demorou tanto tempo, né? E agora, saindo, como você diz aí, que começaram as obras do velódromo, é muito importante que saia e que seja bem utilizada pela população. Finalmente, chegou-se, depois de tanto tempo, tanto dinheiro gasto, né? Com armazenamento, aluguel, transporte, fizeram e tudo, agora vai dar andamento. Meus parabéns à administração, mas não deixamos também de sentir, de deixar aqui também a nossa indignação com a demora de tudo isso. Por que que demorou tanto? Foi em 2013, 14, não me lembro, e demorou tanto, assim, questão burocrática, o que que é? A gente não sabe o mais. Legal. Parabéns aí. Aqui o Tassílio Nunes Cardoso entrou, Tiago Salles, João Fulgêncio, boa noite. Ministro Martins já está com placas e obras preliminares lá. Legal, bacana, legal. Olha aí, pessoal. O tão falado velódromo de Pinhais, foi muito criticado na Câmara Municipal, por esses vereadores que já não estão mais e tal, foi criticado, gastos, isso e aquilo e tal, está saindo aí agora. Então, mas isso não retira também, não quer dizer que aqueles vereadores que estavam indignados estavam errados. Não. Eles estavam certos. A função do vereador é fiscalizar. A função do vereador é fiscalizar o município e fiscalizar as verbas do município, fiscalizar o executivo e fazer com que o executivo compre a sua obrigação. Isso é fato, né? Quero ver aqui, Jane Daló, a internet hoje é a forma mais curta de se chegar até as pessoas que observam as coisas com alguma semelhidade que é o candidato. Assim vão se construindo pontos. Verdade. Lucas F. Júnior participando, Fábio Cristiano, Maria Nilce, Marmentini, Somavila. Legal, uma parêntonia aí, um grande abraço para você. Cidade que você está aí, Maria Nilce. É o oeste do Paraná, sudoeste, por onde você está. Bem, como eu falei, o eleitor a cada dia ele está mais exigente. E a alternância do poder está, aos poucos, entrando como um elemento importante nas avaliações do eleitorado. A alternância do poder é fundamental para a democracia. o cara está bom, deixa, o cara está mal, tira, não. A alternância do poder, a ciência política diz, os estudiosos, os intelectuais, falam, e dizem, enfim, que a alternância de poder ela é fundamental para a democracia. E por que ela é fundamental para a democracia? porque ela evita vícios. Ela evita vícios, desvios, negociados. Digo assim, ela pode evitar a alternância. Cada quatro anos, muda e tal, não dá tempo do pessoal fazer aqueles bolinhos para rachar aqui, rachar ali. Não dá tempo. Eu estou dizendo pelo que a gente vê pelos jornais, as matérias e tal. Não dá tempo de fazer aqueles com as terceirizadas, aquelas conversinhas e tal, pega 10 aqui, 15 ali. Aqueles mandatários que estão há anos e anos têm mais facilidade, já podem ter mais facilidade para isso. Não que a alternância de poder elimine isso, mas já dificulta mais, né? Quem mais aqui? Tielo Sálio. Boa noite, Chicão. Parabéns pelo programa. Obrigado, Tielo. Um grande abraço para você. O Tielo está sempre aí, sempre trabalhando pela comunidade. Vinícius Martins. A demora ficou por conta da burocracia, meu caro Chicão Somavila. Hoje, a presunção é de que os gestores são incompetentes. até que ser próprio ao contrário, quando, na verdade, ele deveria ser ao contrário. Está aí o Vinícius Martins, trabalha na prefeitura, está aí, Daniel, está no governo de estado, não sei aonde que está o juiz, mas está certo, ele está dando, está falando aí aquilo que ele vê, que ele participa, enfim, é isso aí, está ali, Daniel. Então, é isso, pessoal, esse é o lance, né? Nós já vamos falar aí sobre o vídeo do vereador que rodou aí, mas voltando à conversa lá do início, quando nós falamos das correrias dos partidos, nós não podemos esquecer que todos os partidos políticos deverão ter em seus quadros de candidatos formados com 70% de um gênero e 30% de outro gênero. Por que eu falo isso? Gênero. O pessoal fala, não, é homem, é mulher, tudo bem, mas não, é do sexo masculino, não, não entra o sexo. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, peguei do Tribunal, isso aqui, decidiu que as cotas de candidatos dos partidos políticos são gêneros, gênero, e não de sexo biológico. Isto quer dizer que transgêneros devem ser considerados de acordo com os gêneros com que se identificam. A corte também definiu que eles devem ser registrados na justiça eleitoral com o nome civil, mas podem concorrer com o nome social. Isso eu achei uma coisa interessante, que nenhum partido contrário à ideologia de gênero, ou crítico à ideologia de gênero, ou um parlamentar componente de algum partido crítico à ideologia de gênero, nenhum se manifestou contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em tratar a questão desta forma. Fica aqui só um registro, um detalhe, que é isso aí mesmo que acontece. Nessa hora, ninguém fala nada, ficam brigando de ideologia de gênero, porque não pode, porque essas palhaçadas todas aí, e ninguém se manifestou. Ao menos não vi nenhum parlamentar, pode ser que alguém se manifestou e eu não tenha visto. E antes da gente entrar ali nas conversas sobre como estão as conversas em Piracuara, vou colocar aqui, eu puxei aqui os 13 vereadores de Piracuara e seus partidos. Cícero, do PDT, Jean Galvão, PSB, Namico, PSB, Hamilton Lima, PSC, Eugênio, PHS, Wellington, PDT, Pastor Valdecir, Solidariedade, Marcelinho, Marcelinho da Saúde, Rede, Leonel, PSC, Vandinho, PRB, Guanair, PRB, Giovanni Lorusso, PP, Jeremias, que se elegeu pelo PPL e migrou para o próximo, por causa da causa de barreira. por isso que ele não perdeu o mandato. A lei dava essas condições para o Jeremias e para o PROS. E ano que vem, Piracuara terá 15 vagas. Das três, aumentou duas vagas aprovadas em votação há poucos dias. Então, Piracuara, de 13, passa para 15 vereadores. Talvez para salvar o pescoço de algum vereador que pudesse estar encontrando dificuldade em se relegir e com isso aumentando as vagas o cara já fica mais tranquilo. O cara já ficou para agora, já posso respirar melhor e tal. Vamos ver aqui quem é mais. Maurício Bim. Maurício Bim é de Piracuara, Maurício. Está participando conosco aí. Marciano Ramos Lão entrou. José Martins também entrou. Obrigado pela presença de todos vocês. E o posicionamento dos partidos políticos estaria mais ou menos assim. Alinhados com o prefeito Marquinhos, segundo informações, me passaram, estaria assim. Marquinhos estaria aí com o PSD, que é o partido dele, PROS, PRB, PSC, Podemos, PSL e PSD. Ou estariam tendo conversas, enfim, ou estariam, não acredito que já estejam todos acertados. pode estar meio caminhandado. Porque política, como dizia Magalhães Pinto, você olha para cima, a nuvem, ela está parecendo uma águia. Você passou, conversou, você olhou, não é mais uma águia, agora é um leão que tem lá e por aí vai. É um jacaré. É assim, a política muda do dia para a noite. Com o Gabão estaria o MDB e cidadania. aliás, o Gabão está com uma, está com uma, uma, um programa, né, no sábado de manhã, na Rádio Verde as Mares de Piracuara, né, depois nós vamos falar sobre isso em uma outra live aí, né. Então, com o Gabão, MDB e cidadania. Com o ex-prefeito João Guilherme, que as conversas dizem que ele poderá sair da vereador. São conversas. Pode ser que sim. Ele, com o ex-prefeito João Guilherme, estaria o Solidariedade, né, houve aqui mais alguma coisa. E com a Lindalva, que é uma liderança comunitária, estaria o PDT. Não tem informação oficial do PDT, não é, não são informações oficiais aqui, mas são informações que eu obtive, né, não oficiais. Com o ex-prefeito Gil Louros, Gil Louros, né, estaria o OPP e o DEM. Estão alinhados já há algum tempo. E com o ex-vice-prefeito Luciano Tunis, que era o vice-prefeito do Marquinhos na sua primeira gestão, ele está o PT. O PT, né, por enquanto, sozinho lá também. E com o João Miranda, que é o líder comunitário, está o PSOL. O PSOL está com o João Miranda, né. E os pré-candidatos a prefeito de Piracuara seriam aí, até agora, Josimar do Podemos, que é o vice-prefeito, atual vice-prefeito da gestão do Marquinhos, né, Josimar, que está no Podemos, é o atual vice-prefeito do Marquinhos, Gabão, do MDB, que tem, ele está, tem seu, como falei, seu programa aí de rádio e está sempre atuando nas redes sociais. O Gabão, que já foi prefeito, ex-prefeito de Piracuara, volta, né, tende a voltar, aí é também um pré-candidato a prefeito de Piracuara para as eleições de 2020. Gilberto Capitão do PSC, ele perdeu, segundo a informação, ele teria perdido o comando do partido para Milton Lima, que é irmão da deputada estadual eleita pelo PSC, Mara Lima. Segundo informações, ele teria perdido o comando do partido, né, e o capitão, ele, ele inicia conversas com o PP e com o DEM, que estariam sob o comando da família Lorusso, como nós já falamos ali em cima, né, mais para cima, a poucos instantes aí. Deixa eu ver aqui, pá, pá, pá. E surgem boatos de possível candidatura do doutor Cleverson Greboge, Cleverson Greboge, cordeiro pelo Solidariedade, candidato, né, pré-candidato surgem boatos de uma possível candidatura do doutor Cleverson Greboge, cordeiro, pelo Solidariedade. E o PT parece que tende a lançar candidatura própria. E o PSOL ainda é uma impógnita se ele lançará ou não candidatura majoritária. Ou, quem sabe, poderão fazer alguma coligação aí, porque a nível nacional, o PT, se ele está junto aí com o PSOL, talvez façam. Isso é uma, é um achismo meu aqui, lá. E é por aí mesmo, né? Então, deixa eu ver. E Orlando Maranhão, entrou um abraço para Orlando Maranhão, está contente com o teu meirão, 5 a 0, e aí mesmo. Pessoal, é o seguinte, sobre, a live de hoje vai ser curta, sempre, estou fazendo, procurando fazer uma live todo dia, porém, mais curta que as das quartas-feiras. Olha, um vereador, um vídeo que circulou ontem aí, sobre um vereador, eu até escrevia uma coisa, em que as fake news que foram muito, muitíssimo utilizadas na campanha eleitoral de 2018, calunhando candidaturas, disseminando mentiras sobre matérias como mamadeira erótica, mamadeira de piroca que falavam, cartilha que falava sobre ideologia de gênero e outras babuseiras, de outras babuseiras, infelizmente, parece que não acabaram, parece que não acabaram, inclusive, a cartilha que teria de ideologia de gênero, que ensinava sexo para as crianças, até o Bolsonaro levou naquela entrevista que a Renata Machado e o William Bonner faziam com todos os candidatos, ele até mostrou, não, está aqui, ele é o bicho esperto, é tal negócio, o cara foi esperto, levou, ele sabia que não ia poder mostrar, mas ele levou, ele levou, não, não pode mostrar, não, isso aqui é, aí falou dela, e não mostrou, que se ele mostra, ninguém ia, ia cair em gênero, então, ele foi esperto, mas foi uma fake news, tal negócio, e ontem, infelizmente, no site Pinhais Informação, circulou um vídeo sobre o vereador Vinícius da Cruz, de forma, ao meu ver, ao meu ver, não posso afirmar, mas eu achei que foi de forma maldosa, dizia a postagem que o vereador estava passeando em horário de expediente, e isso falava, falava na publicação, falando, não posso ver agora, mas vejo depois, valeu, grande abraço para você, ou, é, 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 então, eu, eu, o vídeo, ao que me pareceu, teria sido feito pelo próprio vereador, uma vez que ambos, ele e a esposa, eles estavam caminhando por uma área da praia, salvo engano meu, porque, é, é, e sua esposa, a Branca, né, que é o nome dela, andava na frente do vereador, ele filmando com ela, ao menos é o que eu notei, eu notei isso, eu vi isso, conversando, numa boa e tal, talvez, talvez, sem ter conhecimento, o site que publicou o pessoal, que publicou, talvez ser, sem ter o conhecimento, que o vereador não precisa cobrir o horário de trabalho, como a iniciativa privada, ou o funcionalismo público de carreira, né, a sua maior obrigação, a maior obrigação de um vereador, é participar das reuniões ordinárias e extraordinárias na Câmara Municipal, e lá, durante o dia, fica com seus assessores para atender o público, ele pode, de vez em quando, ficar lá, se quiser também, mas não tem obrigação disso, né, e o que que o vereador, ele tem obrigação de participar das reuniões extraordinárias e das ordinárias, principalmente, e evidentemente, ele não pode faltar duas sessões seguidas, sem justificativa, tem umas penalidades lá, e se ele quiser se ausentar de uma reunião, ele pede autorização para o presidente, salvo engano meu, para o presidente, o presidente autoriza, sim ou não, aceita alguma coisa assim, né, mas o que me chamou mesmo a atenção é o fato de não ter sido citado o dia da semana, a data, que, se era feriado, se o vereador estaria de férias, né, ou fosse o final de semana, sei lá, mas isso não aconteceu, apenas foi citado, salvo engano meu, pois o vídeo foi deletado, foi removido da página do Pinhais de Informação, né, que o vereador estaria passeando em horário expediente, ontem eu li alguma coisa assim, e eu não posso também, já foi deletado, procurei ver se estaria o vídeo ali, se tivesse, eu ia mostrar aqui, mas, infelizmente, foi removido, eu cliquei ali, e vi que aquele, ele teria sido removido, então, pessoal, essa situação, esse lance de fake news, isso aí não é legal, isso aí não é bom, isso aí não ajuda a democracia, isso aí desinforma, isso aí penaliza quem não deve, se for uma coisa verdadeira, olha, tem todo o meu apoio, se for uma coisa verdadeira, uma coisa, olha, isso aqui está, está trazendo prejuízo, está aproveitando da população, bom, mas, é, ao que parece, não foi, porque, né, e, e nessa, e nessa, nesse imbroglio todo aí, enfim, né, eu, me solidarizo, mando aqui, né, as minhas solidariedades, ao vereador Vinícius da Cruz, afinal, esse tipo de publicação, não podemos aceitar, ou banalizar informações, desse tipo, traz prejuízos morais, para a pessoa implicada, para a pessoa que foi citada, isso não é legal, isso não é legal, a minha solidariedade, ao vereador Vinícius, né, e também vejo como uma boa atitude dos administradores da página do Piais de Informações, pela remoção do vídeo, eu acho até que caberia até um pedido de desculpas, né, se não houver comprovação de que ele estaria, mas não estaria, o vereador não tem obrigação de cumprir, ele pode ir de manhã para a praia, e de noite está na sessão, isso, né, então um pedido de, sei lá, uma retratação, olha, o site fez isso, etc., mas realmente erramos e tal, como a Joyce fez aí, que ela xingou um deputado, o deputado chamou ela de gorda, não sei o quê, ela xingou ele de viado, e tal, foi essa a palavra que ela falou, falou, daí ela, no programa, o Roda Viva, de segunda-feira, ela se desculpou, disse, não, eu não deveria ter feito aquilo, realmente eu errei, então, as desculpas são sempre bem-vindas, Juliano Mesquita também entrou, um grande abraço, né, e nós encerramos o vídeo por aqui hoje, um grande abraço, e a nossa solidariedade, ao vereador Vinícius da Cruz, um grande abraço a todos vocês. e aí, e aí, Obrigado.